Música Conexão Futura está de volta ao vivo aqui em Perclama Futura e hoje a gente vai conversar sobre jovens que cumprem medidas sócio-educativas. O Estatuto da Criança e do Adolescente está completando 22 anos e apesar do ECA garantir o direito de educação aos jovens em conflito com a lei, as escolas públicas brasileiras ainda tem bastante dificuldade em incluir e integrar esses jovens. E para conversar com a gente sobre isso, convidando os dois especialistas, Ana Dourado, que é coordenadora do projeto de proteção e justiça para crianças e adolescentes e jovens na Fundação Abrinque, e a psicóloga Aline Fávaro, ela fez uma pesquisa sobre como jovens que cumprem medidas sócio-educativas vêm à escola. Vai participar também dessa conversa pelo telefone de Belo Horizonte, Miriam Maria José dos Santos, ela é presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E você é o nosso convidado especial para essa conversa. Participe pelo Twitter, o nosso perfil é arroba canal futura, ou se você preferir, o nosso telefone é 0 operadora 21 35 23 40 98. Obrigada a vocês duas pela participação aqui no Conexão Futura. Bom, primeiro vou perguntar para a Ana, assim, uma pergunta óbvia, né? Nesses 22 anos, o ECA cumpriu a lei? Eu acho que cumprir a lei não é o único objetivo do Estatuto. Acho que o Estatuto, ele vem para modificar também uma mentalidade. Eu trabalho numa instituição, que é a Fundação Abrin, que tem quase o mesmo tempo do Estatuto da Criança. Desde essa época que a gente começou a trabalhar, né? Não que eu tenha trabalhado esse tempo todo na Fundação, mas trabalhei com outras organizações, como a Save the Children, que também se instalou no Brasil mais ou menos nesse mesmo período, 91. Houve uma mudança enorme de mentalidade, de tratamento da criança. Acho que, assim, questões como a exploração do trabalho infantil, acho que se tomou uma visibilidade muito grande, fazendo com que efetivamente se colocassem políticas públicas para reverter problemas que eram históricos no Brasil. Além disso, eu acho que a sociedade como um todo começou a olhar de uma outra forma para a criança. Não é aquele olhar da tutela, da criança que tem que ser alvo de uma relação autoritária. Mas é a construção dessa autonomia, que começa desde a criança pequena, é a percepção da própria família de que aquela criança é um sujeito que participa de um ambiente coletivo. Eu acho que são pequenas coisas, muito sutis, que a gente percebe a mudança na sociedade brasileira. No ponto de vista legal, a gente tem uma estrutura, tem um mecanismo que realmente direciona políticas públicas. Tudo tem que ser executado a partir de normativas. O Estatuto traz em si princípios e diretrizes para que as políticas aconteçam. E também cria a possibilidade da sociedade se relacionar com redes, com instituições que se articulam no sistema de garantia de direitos. E é esse sistema que tem que colocar em prática as políticas públicas, tanto com o apoio da sociedade civil, como também dos órgãos deliberativos, que são os conselhos de direitos. O ECA tem uma missão específica, que é a proteção dos direitos da criança e do adolescente. Ele cumpriu essa missão até agora, nesses 22 anos? Eu acredito que o ECA conseguiu, pelo menos, tornar real que a criança deve ser vista como prioridade nacional, que deve ser encarada como prioridade absoluta, que a criança e o adolescente são sujeitos de direitos. Eu acho que isso daí é um avanço. Agora, transformar isso em prática requer um esforço enorme, como eu já falei. Esforço de organizações da sociedade civil, dos entes que executam as políticas públicas, que elaboram as políticas públicas, para que essas políticas respondam às necessidades locais, nacionais, para que elas possam ser executadas também com esse controle social e também observando a dinâmica da sociedade. E eu acho que o estatuto, ele, como esse marco, que ele é filosófico, que ele é um marco legal também, um marco que transforma essa linguagem de direitos, mas uma linguagem de direitos para algo mais concreto, que se executa em políticas, ele funciona muito bem, ele está muito bem estruturado nesse sentido. O que falta é a prática. É, a prática são os instrumentos que já estão sendo criados de normatização, como agora mesmo o Sistema Nacional de Atendimento Social e Social. A gente vai falar daqui a pouquinho. Vou falar com a Aline um pouquinho. Seu trabalho ganhou o Prêmio CREFAL, isso, Melhores Teses sobre Educação de Pessoas de Jovens e Adultos, na edição de 2011, que foi concedida pela Cooperação Regional para Educação de Adultos na América Latina e no Caribe. Que trabalho foi esse? Que pesquisa é essa que você fez? Eu fiz um trabalho de mestrado, uma dissertação de mestrado, e no meu trabalho, a partir da minha prática, eu comecei a identificar a dificuldade que os jovens, que estão cumprindo medida socioeducativa em meio aberto, a dificuldade que eles têm para serem inseridos e para permanecer na escola. Então, a partir dessa constatação, é que eu fui fazer uma pesquisa de mestrado para entender qual é o significado da escola para esses jovens. Então, foi esse o trabalho que eu realizei e que, eu acho que até, complementando o que a Ana falou, ganhar o prêmio significa, assim, é uma instituição que estava buscando identificar trabalhos numa temática mais ampla de jovens, de educação de jovens e adultos. E o fato deles premiarem o trabalho que fala sobre jovens em conflito com a lei, eu acho que já é um pouco essa mudança de visão, o reconhecimento dessa população como um sujeito de direito, eu acho que sim. E por que você decidiu escolher essa população, esses jovens que cumprem medidas socioeducativas? Eu acho que foi a partir da prática mesmo. Eu trabalho com medida socioeducativa desde 2005 e aí, no cotidiano profissional, a gente vai percebendo que a educação é uma fragilidade, é uma dificuldade para esses jovens serem inseridos na escola e depois permanecer na escola. Então, muitas vezes a gente consegue inseri-los, mas permanecer na escola é um outro desafio. Então, foi a partir disso que surgiu a ideia do trabalho. E o que você percebeu? O que chegou até você nessa pesquisa? Qual foi o resultado dela? Eu acho que é uma coisa assim, a gente percebe que a educação, de forma geral, precisa muito de reformulações, precisa passar por uma reorganização estrutural mesmo. Acho que é isso que a gente vê para jovens, de forma geral, que a educação está enfrentando sérias dificuldades. Isso é uma constatação que aparece no trabalho. Outra coisa é com relação a que esses jovens, eles não conseguem entender qual é o sentido da escola. Então, para eles, na verdade, a função da escola, ela é um pouco... Eles subvertem essa função da escola. Para eles, ela tem a função mais de socialização. Para eles, o principal é a amizade, o que eles aprendem com os amigos. O conteúdo, ele não tem sentido, assim. Então, eu perguntava, né? O que vocês aprendem na escola? Ah, os negócios lá de ciências, do cara lá da terra. Então, tem uma dificuldade de compreender o que é aquilo que eu aprendo e para que serve aquilo. Mas a socialização que ele tem dentro daquele espaço, para ele, é mais importante. Para ele, é aquilo. Ele não fala declaradamente, mas é a função principal da escola. É essa amizade, é o contato com os amigos. É o aprender ali nas relações. O conteúdo, a sala de aula é visto como muito chato. Como uma coisa muito sem sentido. Apesar deles dizerem que a escola é útil, que eles precisam da escola, mas não conseguem ver um sentido prático para aquilo. Uma aplicação cotidiana, uma relação com o cotidiano deles. Bom, a gente vai chamar para essa conversa agora, direto de Belo Horizonte, pelo telefone, a Miriam Maria José dos Santos. Ela é presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conanda. Ele foi previsto, esse órgão, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, como o principal órgão de sistema de garantia de direitos. E é ele que define as diretrizes para uma política nacional de promoção e proteção dos direitos da criança. Miriam, você está nos ouvindo? Sim, Dani, estou ouvindo perfeitamente. Houve uma modificação no início desse ano a respeito do Estatuto? Houve, sim. Foi aprovada o projeto de lei do SINAS, que é o Sistema Nacional Socioeducativo, que introduziu algumas mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente. Todas mudanças positivas que aprimoram o Estatuto e que aprimoram também a aplicação das medidas socioeducativas para os adolescentes que estão em cumprimento de medida. Os adolescentes cometeram o ato infracional. Essas mudanças, obviamente, são partes de uma reestruturação que o ECA tem que passar. Que outras reestruturações você acha importante que esse Estatuto precise? Olha, eu acho que o Estatuto da Criança e do Adolescente, toda modificação que vier para aprimorar os direitos da criança e do adolescente, elas são muito bem-vindas. A gente já conseguiu avançar bastante em algumas políticas públicas e temos que avançar muito mais na implementação do Estatuto do que realmente na sua modificação. A gente precisa efetivar as políticas públicas para que as crianças e adolescentes tenham acesso à educação de qualidade, a uma escola de qualidade. A gente precisa ter os postos de saúde bem aparelhados e com profissionais específicos para atender não só as crianças, mas também os adolescentes, que nós não temos herbiatras no sistema público de saúde. Então, é importante que a gente tenha esse profissional para atender especificamente o adolescente. A gente precisa e muito avançar nas políticas em relação à cultura, os pontos de cultura precisam ser universalizados e que a população infanto-juvenil mais excluída possa ter acesso a esses pontos de cultura. A gente precisa valorizar também as políticas de esporte enquanto lazer, enquanto lúdico, não estou dizendo aqueles esportes de competição, mas aqueles esportes que ajudam o desenvolvimento físico da criança e do adolescente. A gente precisa avançar demais na política em relação ao sócio-educativo. A gente acabou de fazer essa mudança no estatuto, incluindo a proteção, mais proteção ao adolescente que está em cumprimento de medidas sócio-educativas, mas a gente tem que avançar na implementação da legislação. Acho que a gente ainda não tem muito o que mexer no estatuto, mas avançar nessa implementação, fazer com que o Estado brasileiro cumpra o seu papel, que é de ofertar retos políticos para as crianças, para os adolescentes e também para as suas famílias. Com certeza, Miriam. Só ia pedir para você não desligar aí, que a gente vai continuar conversando com você também. Ok. O modelo brasileiro de atender jovens, como ela se referiu nas medidas sócio-educativas, está funcionando no olhar de vocês? Bom, eu acho que o SINASE vai ser um grande avanço, porque no SINASE tem... Explica o que é o SINASE, então. O SINASE, na verdade, são normas e padrões que colocam em prática como é que devem ser executadas as medidas sócio-educativas, tanto no meio aberto quanto no meio de privação de liberdade. Mas está tudo contido ali, desde essa necessidade de como é que deve ser apurado o ato infracional, como esse adolescente deve ter direito, todos os direitos que são do cidadão mesmo, que está envolvido em algum tipo de criminalidade, defesa plena e tudo mais, até todo o acompanhamento desse processo. Essas decisões que são feitas em geral pelo promotor, pelo juiz, devem ser baseadas numa escuta desse adolescente bastante adequada a cada situação, e depois que a medida é decidida, ela deve ser acompanhada por uma rede de organizações. Nenhum desses órgãos pode trabalhar sozinho. Mesmo que seja uma medida de privação de liberdade, essa unidade onde o adolescente vai ser colocado, ela também deve estar integrada a uma rede. Ela deve se pensar também em um plano político-pedagógico para essa instituição, deve se pensar em estratégias de vínculo com as famílias, deve se pensar nessa própria instituição, deve contemplar o acesso a serviços de saúde, de apoio psicológico, se o adolescente está envolvido com drogas, de alguma questão relacionada com dependência química. Então, mesmo no isolamento, se requer uma complementariedade de serviços. Então, isso o Senado está regulamentando e está determinando como cada Estado deve funcionar. Que geralmente, não só o Estado, mas também existe uma parte do serviço que é provida pelo município, principalmente a liberdade assistida. Vocês têm uma pesquisa, ou estão fazendo uma pesquisa a respeito do SINAS, não é isso? Não, nossa pesquisa é muito específica sobre o sistema socioeducativo em Pernambuco. Ah, tá. Então, e assim, como é que tem funcionado na prática, esse acompanhamento do adolescente, desde o ponto de vista do judiciário, até o atendimento dentro da unidade. E nessa pesquisa também, a gente também contemplou os depoimentos dos adolescentes e das pessoas que trabalham diretamente com esses adolescentes nas unidades. O que vocês ouviram? É uma situação muito preocupante. A gente não... Pernambuco, como você perguntou, né, qual é a situação hoje, está resolvido? Não, não está muito longe de ser resolvido. Temos esforços enormes da parte do Estado, que ainda hoje é quem está com a maior responsabilidade sobre o sistema, porque a municipalização ainda é um processo lento em Pernambuco. Existe uma demanda enorme para a liberdade assistida, mas existem poucos profissionais, a estrutura não permite atender toda essa demanda. Então, ainda quem está com a responsabilidade maior à frente é o Estado. Houve um avanço enorme porque se criou em Pernambuco uma Secretaria da Criança e da Juventude. A gente tem que reconhecer que isso foi um passo à frente. Mas essa própria Secretaria já começou a criar um plano de reordenamento do sistema socioeducativo, pensando em fazer, em contemplar o SINASE. Mas o que eu percebo é que tudo isso está acontecendo de maneira muito lenta. Hoje a realidade ainda é que nós temos uma superlotação, mais de quase 1.500 adolescentes internos em Pernambuco, quase todas as unidades superlotadas. Que é o reflexo também do que acontece no resto do país. Exatamente. Não é um caso específico de Pernambuco. Não é só em Pernambuco, mas esse ano a gente já teve 4 adolescentes mortos em função de rebeliões, em função de falta de estrutura nessas instituições de superlotação, etc. A gente tem modelos que estão tentando se aproximar do SINASE, que é, por exemplo, o caso da unidade de Jabotão dos Guararapes, que evitou essa superlotação, colocou o modelo do SINASE, os adolescentes vivendo em casas, com muitas atividades externas, com um trabalho pedagógico acontecendo realmente numa rotina. Então, essa unidade já está se aproximando mais do modelo. Mas é muito esforço ainda para se mudar uma cultura de violência. A gente precisa dizer que nessa pesquisa, a gente escutou todas as pessoas envolvidas de alguma forma, direta ou indiretamente com o sistema. Desde os gestores que têm a função de fiscalizar as unidades, acompanhar processos judiciais, até as próprias pessoas que estão lidando diretamente na prática com os adolescentes. E os próprios adolescentes foram escutados em grupos focais e entrevistas em profundidade. E o que eles nos revelam é que as condições são muito precárias. A cultura de violência instalada, a superlotação, a falta de higiene, a alimentação também é questionável, a educação não é marcada por rupturas. E assim, o mais sério é que esses adolescentes, quanto mais tempo eles ficam lá, já que não existe um trabalho socioeducativo, menos projetos de vida eles têm. Para eles, assim, eles vão se esgotando as possibilidades de reinserção e se transforma numa escolha entre matar e morrer. Você escutou isso também lá? Você entrevistou os meninos, o que você ouviu? E qual o perfil desses jovens que você entrevistou? Olha, eu acho que isso que a Ana falou é uma realidade. Ela está contando um pouco da realidade de Pernambuco. Acho que muda um pouco de Estado para Estado, mas hoje ainda é um desafio para a gente a mudança de mentalidade das pessoas. Eu acho que se mudar a mentalidade da população a respeito, é o que o ECA traz, mas aplicar isso é, eu acho que um desafio, né, Ana? E o trabalho em rede, acho que é o maior desafio hoje em dia também, né? Articular todos esses serviços para ver esse jovem, essa criança, de uma forma integral. Eu ouvi também muitas histórias, né, de violência, de... É um histórico de violação de direitos. Então, isso vem, né, não é uma coisa que tem acontecido, aconteceu na adolescência desse jovem. Não. Isso vem desde a infância, uma violação constante de direitos até chegar numa situação de um ato infracional, de uma medida sócio-educativa. Com relação às escolas, também a situação não muda muito, a violência acaba entrando ali os muros da escola e acaba perpassando as relações. Então, contando da própria dinâmica da escola, acabam aparecendo muito as situações de violência do professor com relação aos alunos, dos alunos com relação aos professores, entre os alunos. Então, isso é muito preocupante, né? Que a escola é que poderia ressignificar um pouco essas relações, promover uma consciência mais crítica sobre a nossa sociedade, ela acaba reproduzindo, né, algumas relações violentas. Bom, Miriam, você está escutando a gente ainda aí, não está no telefone? Estou, estou assim, estou aqui na linha. Então, Miriam, a gente que está de fora desse processo, a gente tem a impressão de que esses lugares, esses centros, eles não são lugares apropriados para receber esses jovens. Você teria alguma, enfim, alguma ideia de como é que a gente poderia melhorar essa realidade que tanto a Ana quanto a Aline estão falando? Bom, eu estive visitando vários centros socioeducativos pelo país agora, né? E a realidade é verdadeiramente muito preocupante, né? Eu digo assim, eu comparo esses centros socioeducativos no Brasil com verdadeiros campos de concentração, né? Não deixam nada a desejar aquilo que Hitler criou na Alemanha durante a guerra mundial, né? A gente precisa, na verdade, de que os governos se comprometam a implementar o Estatuto da Criança Docente e o SINASE. A gente precisa, né, de pactos federativos muito bem elaborados e firmados pelos estados brasileiros, né, na esfera federal, na esfera estadual e também na esfera municipal. E precisamos também que os conselhos de direitos, que são conselhos deliberativos de políticas públicas, né, eles possam estar fazendo controle social sobre esse pacto, né, ou sobre esse compromisso dos estados e dos municípios e do nacional. Para isso a gente precisa fortalecer e investir nos conselhos dos direitos. A gente precisa também de um investimento muito grande nos conselhos tutelares, porque eles fazem a fiscalização. Então, eles podem estar indo em loco, visitar essas unidades sócio-educativas, né, para poder verificar se está havendo alguma violação aos direitos das crianças, dos adolescentes, que estão na internação ou na semiliberdade, ou mesmo na LA e PSC, para poder requisitar serviços e fazer esse encaminhamento para o Conselho de Direitos poder formular políticas públicas, né, mais eficientes e eficazes no combate à violência, né, institucional, que ocorre dentro desses centros sócio-educativos, para que possam garantir também as políticas, né, de educação, de saúde, de esporte, de lazer para esses adolescentes, assim como também uma novidade que traz o SINASE, que é a garantia da convivência familiar dos adolescentes que estão em cumprimento dessas medidas sócio-educativas. Miriam, você está, na verdade, no processo de participação de uma conferência, que é a Conferência Nacional do Direito da Criança e Adolescente. O que está saindo aí dessa conferência? O que saiu e o que pode estar saindo? Pois é, nós estamos aqui em Brasília, na nona Conferência Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, estamos com cerca de 3 mil participantes, né, entre esses 3 mil participantes, 800 são delegados adolescentes, né, que estão aqui participando do mesmo pé de igualdade com os adultos, né, eles estão trabalhando agora dentro das mini plenárias, debatendo propostas para que se possa mobilizar, implementar e monitorar a política e o plano nacional dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Então, nós estamos aqui na conferência fazendo um pacto com o sistema de garantia de direitos, né, os conselhos de direitos, os conselhos tutelares, Ministério Público, representantes do Judiciário, para o Estado brasileiro, aquilo que a gente vai estar pactuando para os próximos 10 anos do Estado, né, do Estado em nível federal. A gente realizou também as conferências estaduais esse ano e o ano passado as conferências municipais. Então, a gente tem várias proposições, amanhã vai ser a plenária de votação final dessas proposições, mas estão sendo trabalhados cinco eixos. O eixo da promoção dos direitos da criança e do adolescente, que é um eixo que traduz toda a preventividade, que trabalha com as políticas públicas, que trabalha com a mobilização, com a sensibilização, né, da mídia, da população em geral, das famílias, né, da comunidade, da sociedade brasileira, em favor do estatuto da criança e do adolescente. Tem o eixo da proteção e defesa, que diz respeito às políticas de educação, de saúde, né, diz respeito também à questão do sócio-educativo, dos conselhos tutelares. Temos o eixo do protagonismo e participação de crianças e adolescentes, por isso que a gente está aqui hoje com 800 adolescentes participando efetivamente dessa conferência. A gente precisa fomentar também que os meninos sejam protagonistas dos seus próprios direitos, que eles ocupem os espaços de políticas públicas, que eles criem novos espaços de participação para poder, né, debater as políticas públicas que são destinadas para eles. Temos o eixo também do controle sobre... Miriam, porque a gente tem pouco tempo e tem muita coisa para a gente falar, na verdade. Ok, ok. Desculpa te interromper. Não, não tem problema. Queria agradecer você bastante pela sua participação aqui no Conexão Futura. E a gente espera tê-la sempre por aqui. Bom, Ana, você tem um perfil dessas pessoas que cumprem essas medidas? A gente pode dizer que são pessoas ou com baixa claridade, enfim, com histórico de violência em casa? Olha só, o projeto que hoje a Fundação Abrinque tem em Pernambuco, ele se baseou numa análise da situação dos direitos da criança e do adolescente, que foi feito em 2008, em cima de todos os dados, saúde, educação, a questão do trabalho infantil, todas as questões relacionadas a direitos. E a gente foi preocupante, né, para a gente perceber a situação das instituições em Pernambuco. E por isso que esse projeto foi negociado com a União Europeia, para justamente incidir de maneira qualitativa no atendimento a esses adolescentes. E todo o projeto foi baseado na análise desses dados. Os dados também foram analisados em função do perfil, como você está perguntando, né. E o perfil que a gente viu é um perfil, majoritariamente, de pessoas vindas de uma classe mais pobre, de baixos recursos, muitos com origem afrodescendente. Uma média de idade que varia entre 15, essa faixa de 15 a 17 é o maior percentual. A gente percebe também que é esse percentual onde está aumentando a mortalidade juvenil no Brasil. E esse perfil desse adolescente é um adolescente que a gente não pode analisar em função de questões familiares. Mas existem questões ligadas à desestruturação familiar, a mulher assumindo muitos papéis em casa. E muitas vezes são casamentos variados e os adolescentes, quando chegam na certa idade. Por conta disso que a Maria José falou, dessa falta de retaguardas para essa juventude, na sua própria comunidade, ou seja, significa dizer que esse adolescente, ele vai se desinteressando da escola, ele não vê na escola mais um significado tão positivo, ele não tem áreas de lazer interessantes, ele não tem o envolvimento que um adolescente, vamos dizer, de classe média poderia ter, porque tem como pagar recursos, tem recursos para pagar todos os equipamentos que ele pode ter em casa, além disso, aulas diversas, cursos, etc. Os equipamentos culturais são falhos no Brasil, principalmente para a comunidade. Então, o envolvimento com a questão do crime, ele está muito ligado também a nossa cultura do consumo. Com certeza. Esse adolescente se vê numa situação onde ele quer consumir. Claro. E claro que existem também algumas questões ligadas ao que significa, em termos de qualidade para ele, de como ele se torna mais um potencial maior na sua sociedade. Com certeza, ele vai querer sempre estar no lugar, né? É atender, também é uma expectativa dele de consumo também, né? Tá bom. Aline, você tinha no seu perfil a questão da escolaridade, repetências, vazão escolar? Sim. Todos eles tinham um histórico de muita mudança de escola, então passaram por quatro, cinco escolas, em toda a trajetória escolar. A repetência, todos os seis que eu entrevistei mais em profundidade, mas assim, cerca de 80% dos jovens observados tem um histórico de repetência, assim, dois, três anos repetiram. A escolaridade dos pais também é baixa. E todos, assim, com essa faixa etária, entre 15 e 17 anos. Bom, muito obrigada a vocês pela participação aqui no Conexão Futura. Você aí de casa, você pode ter mais informações sobre esse assunto no Direitos, na criança.org.br barra conanda na internet. E o Jornal Futura Hoje vai exibir a segunda reportagem da série sobre jovens infratores. A equipe da TV Marquenze, ela mostra uma experiência em Osasco, em São Paulo, onde internos cumprem medidas socioducativas, mas recebem apoio para um novo projeto de vida. Bom, um ótimo fim de semana para você e até segunda-feira o Conexão Futura vai estar de volta.